é maravilhoso olha só é maravilhoso mesmo é uma cor linda e o sofá lindo mesmo maravilhoso sofá as almofadas não sai eu tô tentando puxar ela não sai mas é lindo 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 cheio maravilhoso esse aqui amor perfeito vou tirar foto para anunciar no grupo aqui da nossa região que a pessoa que interessar vem e retira aqui tá lindo mesmo vamos ver o que mais tem aqui aqui eu vou chamar o Zé para me ajudar senão eu não consigo filmar o que que ele tá mostrando ali será foi amor uau o que que isso aqui é um uma cabeceira aqui tá que linda essa cabeceira hein linda mesmo olha vem com um espelho com as prateleirinhas aqui lindo esse aqui aí está de cabeça deixa assim amor deixa gente olha o Zé quer mudar para mostrar ali aqui é um balcão balcão não um armário não é um tipo uma penteadeira ah sei lá gente sei que ó é lindo também lindo 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 os dois maravilhosos muito bonito aqui tem umas umas grades ó grade para cama tem grade para cama vamos ver que que o Zé está tá olhando aqui ó e aí o sofá aqui ó e aqui é um olha tem até rodinha e graça é um é uma mesa do centro aqui ó e é uma coisa uma comanda também ele tá sem a gaveta mas a gaveta tá ali tá desmontada a pessoa que interessasse a montar as persianas e deixa e olha 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 só as persianas aí é morto amor vai cair tudo E aí E aí Eu tô de persona boa, gente Não levo porque eu não tenho onde pôr Mas esse aqui também pode ir pra Pra Pro grupo de doação aqui da região Eu tiro foto e mostro Muito bonito esse aqui também, hein? Muito bonito, né? Ó Vou mostrar aqui pra vocês Completo Lindo, né? Muito bonito E são três Vamos ver que tem nessa caixa aqui Vazia Confirmar Vazia Que trancalhada, gente Não tem nada mais Vou olhar por olhar pra vocês Que bonitinho, olha Tá com preço ainda Que bonitinho Vai aqui, vai aqui, vai aqui Ó, mais outro prato Aqui Na sacolinha ainda Eu acho que a pessoa deixava em casa Guardadinha Ó, com preço ainda Outro prato Não tem nada mais Se é pra olhar Vamos olhar, né? Se é pra olhar Vamos olhar, ó Mais prato aqui Vai levar, amor? Vou levar Tá com preço, gente Ó, tá até com preço Aham, tá tudo com preço Mesmo Olha Olha Trancalhada Tá tudo bonitinho Vamos ver aqui mais Uns fios Uns cabos Que não interessa Olha Tem dentro de cima Hã? Olha pra colocar água Não Nada demais Esse aqui não interessa O que é isso? Misturar tinta e fazer régua Sério? Uhum É mesmo É mesmo E novinha, fechada Ainda lacradinha Deixa aqui, então Vamos subir aqui, amor Uma mesa pra jardim Ótima também, ó Ela tá com ferrugem Mas se a pessoa Interessar pra pessoa É só passar um Uma tinta branca Aí fica Zerada Zerada, zerada Aqui não tem nada mais Cuidado com esses vidros aí, hein? Olha que os vidros A gente avisa Que lindo Esse aqui, ó Esse aqui Tem várias utilidades, ó Você pendura ali na parede É pra jardim Isso aí, né, amor? É pra jardim Pode pôr válido Uma área, né? Bonito, né? Muito bonito Isso aqui Gostei desse Acho que eu vou levar Pra pintar Fazer uma customização Pra colocar lá na Lá na frente O que você acha? É, pode ser Gostei dele Ou será que ele é assim? Acho que não, né, amor? É assim, né? Ó, os vidros estão aqui, amor Ai, é verdade Gente, eu não pensei nisso Olha só Eu não tinha visto É verdade Olha que legal Os vidros estão aqui, ó Que graça Que graça mesmo, amor Gostei, tá? Que lindinho Ficou lindo, né? Uhum Gostei Vamos levar isso aqui, então Mais alguma coisa aí? Não, né? Ó, amor Esse cesto aqui, ó Tá vendo o cesto? Tô vendo Como é que bom Esse cesto pra pôr roupa Mas a gente tá com aquele grandão Que a gente já achou Então, esquece Né? Ele tá Deixa pra próxima pessoa Que vim ir buscar o sofá Vai ver isso aí Se quiser já leva também Bom, mas esse sofá aqui, hein? Deixa eu tirar aqui Oi? Ei Isso aqui é uma cama, ó Uma cama desmontada, ó A pessoa deixou os parafusos ali, ó Tá tudo ali os parafusos Cá Só leva, só Tudo certinho, ó Tá até com preço, ó Ó Tudo certinho Bonitinho, viu? Que legal Vamos olhar aqui de longe de novo, ó Vou tirar foto assim, ó Esse, esse Esse, esse Tudo vai lá pro Pro grupo de ação aqui da região Olha aí, gente Chegando um aqui, ó Coisarada mesmo Vamos lá olhar, mãe Olha Um quadro lindo Lindo e grande, né? Só que ele tá bem avariado Ó, tá quebrado Mas nada que eu reparinho Não resolve isso aí, hein? Mas olha que lindo Que chique que ia ficar Esse aqui na sala, hein? Maravilhoso mesmo Tá filmando ele aqui, amor? Tô Aqui, vamos ver aqui, amor É um... É um... É um... É, é um... Nossa, que grande Que que é isso aqui? Isso é o Big Joy É enorme Que que isso será, gente? Esse catuto Meu catuto Olha, amor O sofá, amor Um sofazão aqui Outro sofazão aqui Vamos olhar, amor Vamos... Meu, mas descarregado aqui Nunca tinha visto aqui desse jeito Ó, outro sofá É... Vou bagunçar aqui, hein? Quem veio aqui e bagunçou Lá, amor Filma, ó Isso daí, gente Tem demais aqui Demais, demais É, quem veio aqui e bagunçou E tá chovendo também Direto, né? Então... Aí, eu só vou... Meu Deus Ah, não vou nem ficar aqui Senão vou achar que foi a gente Não, bagunçaram legal aqui Tá muito bagunçado, amor Não, aqui não... Gente, desculpa Eu não vou nem mexer aqui hoje Porque, ó Como vocês podem ver Alguém veio aqui E bagunçou aqui mesmo Olha Eu nunca tinha visto aqui desse jeito Nunca, nunca, nunca Como será que, amor? Isso aqui tá nojeiro Eu vou sair daqui Senão vão até achar que é gente aqui Vai que chega a polícia aqui Deus livre Não, nesse estado aqui Não dá não, gente Bagunçaram mesmo Que ideia Agora é todo assim, ó É um lago Ali tem a rodovia, ó Aqui o lago E aqui, ó Já fica as casas Olha, gente Viu? Que estranho Que medo Olha, gente Olha o pessoal ali Dando comida pra ele E aqui tem pato, ó Vê se vocês acham cachorro Cachorro vocês não acham nada, gente Cachorro nunca tem por aqui Tá tudo guardadinho em casa Aí, gente Uma coisa que a gente não acha muito por aqui É cachorro Mas jacaré Mas jacaré, olha Você tá andando Acha um lago Resolve dar uma olhada E você encontra o jacaré Gente, isso é real Meu Deus do céu Ele tá aqui, ó Do lado da grama A grama tá aqui E ele tá aqui, ó Que dez Olha, gente Aqui na praça Aqui é um lago A gente, olha Mas aí Então, a gente É um tipo de coisa É um tipo de coisa É um tipo de coisa Olha, olha Olha, olha 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 É um tipo de coisa gente aqui olha ele tá aqui ó ele pode muito bem subir e ir para casa casa aqui ó meu deus ah não tem essa coragem de ficar tão perto assim não gente o zéias tá ali ó louco não tem coragem não a pessoa chegando em mais um achado mostrar aqui para vocês eu sempre levo o susto com o bichinho uma cama é uma cama e mais a outra parte da cama eu tô falando baixinho que tem o pessoal ali do lado e fico meio receosa mas acho que não tem problema não é televisão que isso é um micro onda virei para olhar o micro-ondas da cabeça para baixo ele é desgrande é desgrande mesmo mas é tá estragado amor tá escrito aqui que é lixo quando tá escrito isso aqui a gente é porque é lixo tá então esse aqui tá estragado é uma televisão mas não fala nada é uma churrasqueira muito grande também olha olha a cama indiana olha amor bem até com um negócio amor essa cama indiana deixa eu olhar ali peraí uma churrasqueira muito grande uma outra televisão aqui gente olha essa cama diz o zéias que é a cama indiana cama enorme essa cama gente ela vai lá olha tudo isso aqui ó e de couro isso aqui é couro tiraram o negócio do meio ó mas né acho que foi na hora do transporte ela tem mais aqui ó a outra parte da cabeceira olha aqui esse aqui é uma cama muito grande mesmo um concorrente aqui é lavadora é uma máquina que bonitinho esse essa cadeira amor é uma secadora não é máquina de lavar não é uma secadora que lindo esse essa cadeira aqui ó né linda 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 essa cadeira peraí que eu já olhei uma outra uma outra cadeira de piscina isso aqui é uma luminária mas tá quebrada dá pra ver que tá quebrada bonita essa cadeira amor olha ali é com espreguiçadeira ó o zéias tá tentando abrir ali pra mostrar ela tá travando ela tá travando alguma coisa mas é a cimenta pôs até com cadeira olha o aqui ó ó ela destrava em algum lugar aqui deixa amor não tem problema uma caixa de utilidade do que precisar a caixa deixa ver pô essa caixa é grandona hein por atrás do carro pra poder colocar as coisas no carro um tampo de mesa gente tá cheio de coisa ali também mas ali não vou filmar porque tem um caminhão descarregando por isso que eu tô falando baixinho de repente eles não gostam então chega ali perto né mas aqui não tem problema nenhum ó vou mostrar de longe aqui pra vocês olha essa mesa aqui ó linda essa mesa também uma mesa redonda muito bonita tá muito bonita o tanto de coisa gente o tanto arel de coisa que tem aqui ele não ele não tá pra dar não tá ele já tá andando dá orgulho dá orgulho dá orgulho dá orgulho se vocês puderem dar um pulo lá e curtir a página e seguir a gente ali nós mostramos o nosso dia a dia as coisas que a gente faz aqui na flórida em casa nos lugares que a gente vai com mais intensidade então aguardo vocês lá ok vamos filmar pouquinho o sofá e olha só colocamos em um grupo e é esse mesmo gente que legal isso é muito legal poder tá ajudando dessa forma mostrando pra vocês o armário que nós pegamos lá no achado eu achei perfeito pra colocar no banheiro aproveitei e coloquei alguns creme algumas coisas que a gente vai usando durante o dia pra ficar de fácil acesso fica fácil pra gente poder tá pegando ali e coloquei também uma toalhinha pra dar um enfeite um toque bem especial essa mesinha com os papéis higiênicos já eram daí já ficam aí que fica de fácil acesso né olha que lindo de longe que ficou eu estou apaixonada e gente o resultado da cadeira que foi o achado do vídeo anterior que lindo que ela ficou na minha varanda com o detalhe dos júlios lá de longe só acompanhando tudo